Bora, bora pra mais uma receitinha no canal, receitinha rápida pra essa receitinha aqui que é um mistozinho que eu faço Mistozinho de tapioca, eu uso dois ovos, tô usando dois ovos gente, porque eu vou fazer duas Você dá aquela leve batidinha Gosto de pôr Uma colher de azeite Uma colher de requeijão white Vocês podem botar até dois, tá? Vou botar uma bem cheia E daqui vocês misturam, tá? Eu vou bater isso aqui O requeijão que ele é um pouquinho mais consistente, tem uma dificuldadezinha Pode botar queijo ralado gente, é que eu estou sem queijo ralado em casa hoje e eu vou fazer essa receitinha que eu estou com vontade de comer E quis compartilhar com vocês Aqui eu vou pôr uma xícara e meia, lembrando, estou botando uma xícara e meia, porque eu vou fazer dois mistozinhos Vou aproveitar para botar mais uma xícara Uma xícara e meia Uma pitada de sal E vou botar queijo parmesão, cuidado porque o queijo parmesão já tem sal Bate bem Bate bem Um pouquinho só de 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 Fermenta em pó Vou dar uma organizada aqui para botar para vocês na sanduicheira Sai gente, sanduicheira ligada Vou desuntar margarina Nas duas partes, para não grudar E eu vou botar metade da minha massa aqui Vou fechar E vamos deixar sair isso aqui Já virei aqui Agora nós vamos botar Dois tomatinhos Uma pitadinha de sal Vou fechar esse queijo aí Vou botar duas fatias de queijo Gente, eu estou botando duas fatias de queijo porque eu gosto muito de queijo Vou botar um pouquinho de orégano E vamos fechar E vamos fechar Gente, olha isso Olha, olha isso Olha isso Que delícia Tudo de bom Gente, o gosto é maravilhoso Façam aí que é rapidinho Delicioso Mata a fome É saudável E vamos para o próximo vídeo Tchau, tchau Gente Tchau